Eu queria apresentar para vocês esse painel que a gente vive construindo para ver uma intersecção do que está acontecendo dentro das grandes empresas, o que elas já estão fazendo para trabalhar com startups. A gente vai falar um pouco também sobre Corporate Venture, a linha de investimento das empresas em inovação digital principalmente, e a gente trouxe um Dream Team aqui para conversar com a gente hoje. Eu queria que vocês mesmos se apresentassem um pouquinho e falassem rapidamente, a gente fez aqui um elevator pitch mais cedo com os empreendedores, para dar uma contextualizada. A Anne começa, Anne Williams, empreendedora também, vai contar um pouquinho para a gente o que ela está fazendo hoje, depois a gente vai conversar. Oi, boa tarde. Meu nome é Anne Williams, eu tenho 15 anos aqui no Brasil. Eu fui CEO e cofundadora de um startup na área de mobile, tive uma passagem pelo Redpoint como investidora e hoje, muito recentemente, estou no Banco Fácil como CEO. Boa tarde a todo mundo, meu nome é Flávio Pripas, eu sou empreendedor desde 2008, 2009 e, mais atualmente, eu estou liderando o Cubo, que é uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo fundado pelo Banco Itaú e pela Redpoint Ventures. Bom, boa tarde, eu sou André Barrense, eu sou, acho que tenho uma trajetória um pouquinho diferente, então, eu já migrei de diferentes setores, inclusive o setor público, que eu tive uma trajetória grande. Além disso, também já fui empreendedor, sou investidor anjo e hoje eu lidero o Google for Entrepreneurs aqui no Brasil e na América Latina e sou diretor do Campo São Paulo, que é o espaço do Google para empreendedores e startups. Legal, eu queria começar mostrando dentro do que vocês estão fazendo hoje, o que as grandes empresas estão olhando, então, o que o Google olha dentro disso, ele vem como uma startup tentando se manter ali com metodologias, depois a gente vai ter também uma sessão com a Laura sobre design sprint, mas o que é a iniciativa e como é essa visão de uma grande empresa hoje para o olhar das startups, o que vocês estão fazendo? Legal, bom, o Google, ele começou como uma startup, a gente está fazendo agora a maioridade, estamos chegando a, enfim, quase 18 anos, para alguns ele ainda continua como uma grande startup e eu acho que as iniciativas que o Google tem com este público partem de uma crença, acho que pela sua própria trajetória, que startups são empresas, organizações com um grande potencial de impacto, então, são as empresas que vão transformar a forma como nós vivemos hoje e no futuro. E aí, essa iniciativa do Google for Entrepreneurs, ela começou por volta de 2011, 2012, a partir de uma premissa de que a gente precisava, de alguma forma, ajudar a alavancar ecossistemas empreendedores pelo mundo e aí a gente começou, então, a atuar com diferentes parceiros mundo afora. Os campos, eles são talvez o grande investimento que o Google faz em comunidades empreendedoras, eu costumo dizer que é quase um seed investing em grande escala, a gente não escolhe uma ou duas startups, mas a gente escolhe um ecossistema para ajudar a fertilizar e fazer com que ele se desenvolva. E acho que isso parte de uma visão que, estando próximo dessas startups e fortalecendo o ecossistema de tecnologia, o ecossistema de internet, no médio e no longo prazo, certamente isso traz benefícios diretos também ao Google. Eu costumo dizer que não tente fazer isso em casa se você não tem uma perspectiva de mais longo prazo. Os resultados, eles não são colhidos no curtíssimo prazo, mas sim, eles são planejados e envisionados para um médio e longo prazo, mas que, de alguma forma, os retornos são, sim, palpáveis, tangíveis e valem a pena o investimento. Legal. Flávio, você pode falar um pouquinho de como surgiu o Cubo e esse trabalho que você está fazendo lá? Enfim, vindo com a visão do empreendedor para uma iniciativa como essa e vendo empresas mais conservadoras despontando ali para interagir com startup. O Banco Itaú, como toda grande empresa, ele precisava se aproximar de startup. Startup desafio status quo, startup cria modelos de negócio, muda modelos de negócio, muda a dinâmica de mercado. Então, o banco, como empresa tradicional, precisava se aproximar. Como que o banco poderia repensar seus processos? Como que poderia repensar a velocidade de entrega de projetos? Através dessa aproximação, de aprender como uma startup faz isso no dia a dia. O banco olhou para dentro e até os processos internos não permitiam que ele fizesse essa aproximação. Conversando no mercado, numa conversa com a Red Point Ventures, veio uma ideia de fazer uma iniciativa de fomento. Era algo que o braço Ventures da Red Point Ventures já tinha feito fora do Brasil, na China e no Japão. E daí o banco e a Red Point Ventures chegaram à conclusão, vamos trazer uma iniciativa parecida para o Brasil, onde a gente preenche uma lacuna de mercado que chama-se densidade. Aliás, vou até abrir um parênteses. Todo estudo que se faz sobre ambiente de inovação ao redor do mundo, fala que você precisa de cinco coisas para aquele ambiente de inovação florescer. Acesso a talento, acesso a capital, ambiente regulatório, cultura empreendedora e densidade. Densidade significa um local onde as pessoas se encontram, só para falar de inovação, empreendedorismo, novos modelos de negócios, novas formas de trabalhar, novas maneiras de pensar o mundo. Fechando parênteses, então o Banco Itaú e a Red Point chegaram à conclusão, vamos trazer essa iniciativa para o Brasil, a gente vai preencher essa lacuna de densidade e o Banco Itaú vai ter o que precisa naquele momento, que é um radar de mercado, ficar próximo, entender como funcionam as startups para poder, às vezes, contratar alguém como fornecedor, às vezes, dar um passo além, às vezes, fazer algum tipo de deal especial e assim começou o Cubo. A gente desenhou o Cubo para ser a plataforma mais aberta possível de fomento ao empreendedorismo para preencher essa lacuna. Fundado pelo Itaú e pela Red Point e para mostrar essa abertura, hoje a gente tem também o apoio de dez grandes empresas. Nós temos lá no Cubo, fazendo esse fomento ao empreendedorismo, a Cisco, a Ambev, a Accenture, a Microsoft, a Mastercard, a Atim, a S, a Sango Bugger, e a Cetip. Eu tenho até que treinar, porque senão eu perco alguém. Mas é realmente uma, a gente preenche essa lacuna de densidade, cria esse ponto de encontro com o viés de geração de negócio. E o que a grande empresa lá recebe por apoiar ou por participar de um ambiente como esse, é saber, entender, olhar, entender como uma startup funciona e tentar trazer um pouquinho daqueles ensinamentos para dentro de casa. Super bacana. Eu queria que você colocasse dentro da sua trajetória, a sua visão como empreendedora e depois você foi adquirida para uma empresa, a Sprint já estava maior, e depois trabalhando na visão do fundo. Como é essa visão, na visão do empreendedor, ser adquirida por outra, essa questão toda cultural? Então, a gente está vendo as empresas se aproximando, mas o lado do empreendedor, eu queria que você ressaltasse um pouquinho. Como foi isso? Teve algumas dores, aprendizados? Como é esse processo? Tá. Então, a minha empresa, que chamava Octo, foi adquirida pela Sprint Mobile em 2010. A minha empresa tinha 250 pessoas e a Sprint tinha 300 ou 350. As duas empresas estavam no mercado de mobile, mas cada uma focada em serviços um pouco diferentes. A Octo focava em serviços B2B2C, oferecendo serviços de dados e de billing para grandes empresas junto às operadoras, e a Sprint atuava em serviços de mobilidade mais corporativas. Mas essa diferença, na realidade, foi muito pouca comparada com as diferentes culturais que tínhamos. Duas empresas com um olhar de como gerar resultados muito diferentes. Então, isso acho que foi o ponto mais difícil que a gente enfrentou na integração das duas empresas. As duas empresas com bons resultados, mas a Octo tinha uma cultura muito mais de trabalhar em equipe, e a Sprint tinha uma cultura mais de concorrência interna. Acho que as duas culturas funcionam, sendo que tem sistemas e processos baseando nesse tipo de maneira de olhar os resultados. Eu, como CEO da empresa, para mim foi, por um lado, é muito bom você chegar a vender a empresa. A gente tinha duas outras propostas de grupos maiores de comunicação, que é até, talvez, interessante só citar aqui rapidamente, porque a nossa escolha de ir com a Sprint, ao invés desses dois grupos de comunicação, foi muito o tipo de corporação que estava comprando. E grupo de comunicação, que agências, grupos de agências, focam muito nas pessoas, os ativos são as pessoas, enquanto na casa de tecnologia, claro, as pessoas são muito valiosas para as empresas, mas tem todo um ativo de produto também, que está sendo vendido. Então, como falei, como, fechando parênteses, que não abri, como CEO da empresa, para mim e para os outros fundadores, acho que é um momento muito misturado emocionalmente, a gente um pouco entrega nosso bebê, e como tem, de praxe, alguns anos de contrato de ficar trabalhando, você entrega e depois observa a outra empresa criando. Então, isso é algo que acho que é sempre difícil, não tem muito uma receita de como pode funcionar, depende muito dos indivíduos que estão envolvidos, mas é algo para olhar com carinho, acho que antes de fazer uma aquisição, falando aqui com as pessoas que estão representando corporações, de ter um plano de como vai ser integrado essa compra no dia a dia da operação. Isso é super válido o comentário, até porque a gente vê hoje essas ações, as grandes corporações olhando isso e vendo, como é que eu faço isso rápido? Às vezes estão olhando para adquirir as empresas e ainda não estão fazendo, para fazer investimento, ainda não estão fazendo. Como você está vendo isso, Flávio? Pode contar um pouquinho o que você vê das empresas que hoje estão próximas do Cubo? Eu, todo dia lá no Cubo, eu recebo pelo menos duas grandes empresas para conhecer um pouco aquele ambiente que a gente está criando, as startups e entender um pouquinho mais desse mundo. E eu considero que o mercado ainda está na fase de curiosidade. A grande empresa quer entender o que é uma startup e como uma startup ela pode ajudar. A grande questão é que os processos da grande empresa impedem que ela trabalhe com aquela startup. Praticamente 99% das grandes empresas que eu converso, o próprio processo de compras, a primeira coisa que ele pede quando ele vai fechar um contrato é histórico de faturamento de últimos três anos e balanço auditado. Se você pergunta quantas startups têm três anos, é quase nenhuma, absolutamente. E é curioso que uma das coisas que nós falamos nesse processo de aproximação é, olha, antes de você às vezes pensar em investir, em comprar, em formatar um fundo, fazer alguma coisa, tenta contratar uma startup como fornecedora. Até para você provocar seus processos internos lá dentro de casa para ver se isso funciona. Você vai ter que provocar o processo de compra, você vai ter que provocar o processo jurídico, porque a startup não pode assinar aquele NDA padrão do jurídico, você vai ter que provocar a TI, porque a startup não tem nem tempo de ler os 450 itens da planilha de homologação de TI. Então, realmente, tenta contratar uma startup como fornecedora para você entender o que ela é. Só que a startup, você contratar a startup como fornecedora, isso é transformador para os dois lados. Porque para a startup, é transformador, que vai mudar a história daquela startup. A startup vai ter que pensar a governança, ela vai ter que contratar mais recursos, ela vai ter que pensar se o produto dela está realmente escalável. E para a grande empresa, isso é transformador também, porque vai ter que repensar o processo de compras, de jurídico, de TI, de recursos humanos. Essa é uma das maneiras de começar. Começar a entender o mundo, fazer esse projeto, entregar esse projeto até o final. A velocidade da entrega da grande empresa vai mudar também só por fazer esse projeto. É esse tipo de provocação que a gente faz no dia a dia. Mas se eu for ter uma visão geral sobre o mercado, realmente, o nosso mercado ainda está nos estágios iniciais dessa interação entre grandes empresas com startups. Mas a partir do momento que isso começar a funcionar bem, o mercado todo vai mudar. Porque a grande empresa, muitas vezes, ela vai ser mais ágil. E as startups, muitas vezes, elas vão ficar com mais consistência por fornecer produtos e serviços para a grande empresa. Super bacana. André, a gente vê o Google nessa ponta muito próximo às startups sempre. Acho que ele já nasceu assim. e com essas unidades pelo mundo, enfim. Como é essa relação? Porque a gente vê muito empreendedor sendo as empresas sendo adquiridas pelo Google, depois sai de novo, faz uma nova, entra. Então, a gente já tem uma maturidade maior de não distinguir mais o que é só o empreendedor que está fora, o que ele está dentro, ele pode empreender em todos esses lugares. Como é isso aqui? O que você está sentindo no Google aqui no Brasil, com a unidade do campus, diferente de outros mercados? Legal. Eu acho que o Google é um ótimo ecossistema também para empreendedores. Tanto é que você tem sempre esse movimento. Empreendedores sendo adquiridos, passam um tempo no Google, depois eles saem, depois eles voltam. Então, isso não é uma história que acontece poucas vezes. Ele acontece muitas vezes, inclusive. E eu acho que aqui no Brasil, a história da vinda do Google para o Brasil começa com uma aquisição de uma empresa. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas em 2005, o Google fez uma aquisição de uma empresa lá de Belo Horizonte, que chamava Aqua. E quando fez essa aquisição, acabou trazendo para o Brasil o seu centro de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, que até hoje é lá em Belo Horizonte. Então, aqui em São Paulo, a gente tem um escritório mais ligado a questões comerciais e marketing. E lá a gente tem toda a parte de engenharia que não serve só Brasil, não serve só América Latina. Então, tudo que é feito lá atende, talvez o principal produto do Google, que é o buscador, mundo afora. E eu acho que esse movimento é comum aqui também no Brasil. Então, tanto na frente de engenharia, você tem engenheiros que saíram do Google, criaram empresas, depois eles acabaram voltando para dentro do Google, quanto aqui em São Paulo, com as frentes de negócio. Eu acho que existe essa familiaridade, que o Flávio tanto fala, no lidar com as startups. Então, o Google acaba servindo também como um combustível para que esse ecossistema também se retroalimente. O Google, mundo afora, salvo engano, ele já fez mais de 180 aquisições. A única que foi fora do eixo América do Norte e Europa foi essa aqui no Brasil. Então, a gente tem uma história de sucesso e um caso que a gente pode contar com bastante orgulho. E eu acho que esse é um caminho superlegal. Acho que, às vezes, os empreendedores, eles têm sempre aquele ideal, aquela visão de construir uma empresa, irem até o IPO e, enfim, contarem um caso que todo mundo vai se orgulhar. Mas eu acho que o orgulho é do mesmo tamanho de você criar um negócio que, posteriormente, pode ser adquirido por uma grande empresa como essa. E eu costumo também dizer que não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que, se você pensar o roadmap de produtos de várias grandes empresas, você consegue encontrar lacunas muito específicas que podem ser preenchidas por criações e tecnologias vindas de startups, que dentro daquela lógica de desenvolvimento de produtos fariam total sentido uma aquisição. É difícil, muita gente chega para mim e fala, ah, eu tenho uma ideia para um produto do Google. Eu falo, cara, é melhor você olhar um produto do Google e aí você tem uma ideia. É sempre melhor o caminho inverso. E acho que, não porque todas as ideias brotam do Google, mas porque a lógica de pensamento, principalmente de aquisição, ela segue esse raciocínio. Muito baseado no desenvolvimento de um roadmap de produto que aí, quando necessário, ou quando possível, quando há oportunidade, há também uma aquisição para acelerar esse roadmap de produto. Isso aconteceu em vários casos. Então, eu acho que esse movimento é muito saudável. Ele é muito saudável. Óbvio que, às vezes, você fica, poxa, mas é a minha empresa, ela vai ser adquirida, o que vai acontecer? Mas faz parte do negócio. Acho que encerra-se um capítulo e começa-se outro. Queria ver se tem pergunta da plateia. A gente vai ter tempo para uma ou duas perguntas. Perguntas? Alguém levanta a mão aqui. Obrigada. A pergunta é para o Google. Como é que é definido o roadmap de produto do Google, assim, em três linhas? Eu sou Kátia. Desculpa, a gente não está conseguindo ouvir bem. Você poderia... Eu sou Kátia, da Fundação Exute. E o meu interesse é entender como é feito o roadmap de produto do Google. Você estava contando agora que uma startup deveria pensar no que o Google tem, pensar no roadmap que ele tem, e aí ver se tem uma oferta... Eu não sou de startup, mas eu fiquei curiosa. Como é o roadmap? O processo é muito parecido com qualquer grande empresa de tecnologia. Existe um caminho para aquele produto, existem times, normalmente, muito multidisciplinares trabalhando, e existem pessoas que estão trabalhando também olhando o mercado de fora. Então, tem muita gente que está... Do mesmo jeito, você tem POs trabalhando no desenvolvimento interno, tem gente que está olhando esse desenvolvimento e vendo se tem alguma coisa fora que faria sentido para acelerar aquilo ali. Então, é um processo bem... Não existe nada muito complicado. Mas, como eu falei, basicamente é um processo que, se você for olhar todas as grandes empresas de tecnologia, elas trabalham muito assim. É óbvio que algumas aquisições, elas são apostas. Então, às vezes, você vai... Em vez de você começar do zero o desenvolvimento dentro de uma vertente tecnológica, você acelera aquilo fazendo uma aquisição dentro de um setor que não necessariamente você já atue. O que também pode acontecer, e, às vezes, dá errado. Então, o próprio Google, recentemente, ele teve... Enfim, ele voltou atrás em alguns dias aí na área de robótica, porque nem sempre a cultura dá certo, mas, do ponto de vista de produto, não tem muito segredo. É sempre pensando como você consegue acelerar esse caminho, seja com desenvolvimento interno, seja com outras pequenas aquisições e coisas que podem acelerar. Legal. Última pergunta. Sou o Conime, da Fundação Exute. A pergunta é para o Flávio. Gostaria de saber o grau de independência do Cubo em relação ao Banco Itaú, e se os temas que vocês desenvolvem na startup estão sempre relacionados com o interesse do banco, ou existe uma liberdade nesse sentido? O grau de independência é total. O Cubo é uma not-for-profit, é uma associação sem fins lucrativos, fundada pelo Itaú e pela Redpoint, com o apoio de dez outras grandes empresas, e é um local de conexão de pessoas. Ele é um local cujo nosso mandato é gerar negócios. O Cubo, como plataforma, é tão aberto que, se chegar um concorrente do Itaú, ou da Ambev, ou da Cisco, ou da Accenture, ou da Cetip, ou da Sangoban, e fizer negócio lá no Cubo, a gente vai achar legal, porque a gente está fomentando o mercado. E isso que o André falou antes, e que a Anne também falou um pouco, uma das bandeiras que a gente levanta com o Cubo é que a economia tem que girar. Aqui no Brasil não existe muito a cultura de uma grande empresa comprar uma startup. A Anne mesmo, quando vendeu a empresa dela, ela virou investidora, virou advisor, virou mentor, acho que você pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse tipo de giro da economia é algo que a gente está tentando fomentar cada vez mais, e a gente acredita que pode mudar o nosso cenário, o cenário de negócios aqui no Brasil. É aquilo que a gente quer alcançar. A gente estava falando agora há pouco sobre essa cultura do empreendedor fazer esse giro, e você ter empreendedores ativos dentro de grandes empresas, gerando inovação, saindo, voltando. Isso foi uma coisa que você quis fazer? Era a ideia tocar o negócio ainda como empreendedora? E como foi esse processo? Você foi para a linha de investimento. Isso é uma coisa que no Brasil também é comum. O empreendedor faz uma saída e ele vai direto para um venture capital. Bom, acho que um ponto interessante para só colocar antes de responder a pergunta é que quando eu estava na frente da Octo, isso foi nos anos 2000, e uma das coisas muito positivas que eu vi é que o mundo hoje é totalmente que o mundo era nos anos 2000. Então, a gente tem todo um ecossistema, tem anjos, tem fundos, tem empreendedores, tem empreendedores em série, ou seja, eles que estão empreendendo na segunda, terceira vez, tem grandes corporações olhando startups e querendo entender inovação. Então, isso já cria uma possibilidade muito maior até de ter uma ida e volta entre o mundo do empreendedor e o mundo da grande corporação. Eu lembro quando, de novo, lá nos anos 2000, ser empreendedor não era uma coisa cool, era uma coisa que muita gente não conhecia, muita gente achava que se você tinha o seu próprio negócio, era de necessidade. Então, ser atrativo para ir para uma grande corporação, como funcionário, era bem mais difícil em termos do CV, o que estava esperado. Então, ir falar com o headhunter, como empreendedor, lá atrás, era bem mais difícil que hoje. Hoje, a gente tem oportunidades nas empresas, nas grandes companhias, para trabalhar na área de inovação, precisam pessoas que são empreendedores, que entendem como funciona ou a cultura de trial, de teste, de crescimento rápido, de ser um pouco mais leve com processos para poder entender como as coisas funcionam. Então, acho que isso poderia ter sido um caminho meu para responder a tua pergunta. mas acho que tem também um fato que é um pouco o perfil das pessoas, que ainda não está totalmente resolvido, e eu não sei se chega a ser resolvido. Então, para uma pessoa que tem um perfil de empreendedor, estar feliz em uma grande companhia, acho que tem que ter muitas variáveis resolvidas. Eu, por exemplo, eu gosto muito de autonomia, e eu gosto muito de de incertezas. Eu preciso de incertezas para me motivar. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem ainda, e que as companhias poderiam ver, pensar um pouco de como criar ambientes de inovação que funcionam internamente. Legal. Mais pergunta? Boa tarde. Meu nome é João Luiz. Pergunta meio chata. Questão tributária. Existe algum tipo de planejamento, por exemplo, que o Cubo ou o Google faz quando vai desenvolver mesmo inovação? Quer dizer, é necessário pensar nesse tipo de coisa na hora de pensar em inovação? Ou seja, um desenho tributário que te dê algum retorno, ou pelo menos não te derrube tanto? A questão é se existe algum desenho tributário que ajude a pensar em inovação e que não derruba a empresa lá na frente. Seria isso, mais ou menos. Legal. No Cubo, nós, na verdade, nós aumentamos as empresas que estão lá dentro. Hoje são 57 empresas lá dentro, de todos os segmentos, até para voltar na pergunta que foi feita antes. Então, de Fintech, que tem a ver com Itaú, são só quatro, tem de todos os segmentos mesmo, e cabe a cada empresa fazer o seu planejamento. Dependendo da empresa, se ela tem um plano de internacionalização no curto prazo, no curto, médio prazo, às vezes, uma estrutura tributária é mais interessante do que outra. E isso, quando você tem um ambiente onde você tem muitos fundadores que não estão na primeira empresa, às vezes estão na segunda, terceira, quarta empresa, onde você tem acesso a muitos parceiros, advogados, tributaristas, esse tipo de discussão é algo muito natural e as pessoas se ajudam muito. O próprio ambiente do cubo, acho que o André pode falar um pouquinho até do campus, de colaboração, permite que as pessoas troquem ideia para ver qual é o melhor desenho para desenvolver a empresa. Eu acho que essa questão, o Flávio até comentou no princípio, que um dos cinco pilares quando você pensa no desenvolvimento de um ecossistema é justamente o ecossistema regulatório. o ambiente regulatório aqui no Brasil ainda é limitado, a meu ver, para que a gente tenha mais inovações acontecendo, principalmente aquelas que têm maior potencial de falha. Mas, acho que, dado esse fato, a inexistência, talvez, de uma personalidade jurídica que seja mais aderente, principalmente a empreendedores em início de jornada, com produtos inovadores, consequentemente, com maior potencial de falha, o que acontece é que as pessoas acabam se ancorando nesse compartilhamento de experiências. Então, você tem determinados perfis de empresas que elas já nascem ou com geração de receita fora do Brasil e aí isso requer, talvez, uma incorporação desde o princípio em outros países. Você tem outras que nascem ainda num formato limitado e depois elas vão galgando algum tipo de novo tipo de personalidade jurídica à medida que vão receber investimentos. Então, eu acho que a melhor forma é aquela que você tem disponível ali no momento e hoje a gente tem no Brasil um arcabouço jurídico a meu ver ainda limitado. Mas, eu concordo que talvez o que você consegue fazer para eliminar esses erros e diminuir os riscos é justamente conversar com quem já fez e provavelmente quem já fez mais de uma vez vai ter algo para contribuir também. Mas, uma coisa que a gente discute bastante lá é que a gente exige das empresas que elas façam tudo absolutamente by the book. Porque esse é um jogo, esse não é um jogo para ser uma empresa pequena. Uma startup não é uma PME, não é uma micro e pequena empresa. A startup é uma empresa grande que ainda não cresceu. E, já que ela é uma empresa grande que ainda não cresceu, ela tem que construir a sua trajetória de ser uma empresa grande e de passar por todos os passos para poder crescer como uma empresa grande. não adianta uma startup ela começar a ter esqueleto dentro do armário como a gente fala porque senão se chegar um investidor ele não vai investir para poder escalar o negócio. Se chegar um parceiro uma grande empresa queira fazer negócio não vai passar pelo due diligence da grande empresa. Então, absolutamente em iniciativas como a nossa a gente exige que a startup realmente não é barato, esse é um fato. O cost of doing business em Brasil não é algo trivial, mas a gente exige que a startup ela tenha uma estrutura correta no momento correto para que ela possa seguir os passos corretos. É muito interessante a gente faz esse contraponto o tempo todo falar a inovação está aqui não, mas o processo está ali a produtividade está lá e no final das contas a gente tem que achar uma forma de elas se conversarem. Não é fácil nenhuma empresa que quer trabalhar com startup vai ter um processo facilitado muito pelo contrário ela vai se adaptar muito e vai muitas vezes sofrer um pouquinho para isso e é por isso que ela faz porque ela tem que começar a inovar mais até ela estar preparada para essas aquisições. Acho que são dicas super preciosas para um monte de gente que já está tentando se envolver mais várias empresas estão trabalhando com as empresas e eu queria agradecer muito a participação de todos. Obrigado.